Olá, crianças! Vamos ouvir mais uma historinha? Se inscreva, curta e clique no sininho para mais novidades. O Urso e as Abelhas – Fábula de Exopo Certo dia, um urso se deparou com uma árvore caída que servia de depósito de mel para um enxame de abelhas. Começou a farejar o tronco quando uma das abelhas do enxame voltou do parque. Adivinhando o que ele queria, deu uma picada daquelas no urso e depois entrou dentro da colmeia. O urso ficou com raiva e se pôs a arranhar o tronco com as garras na esperança de destruir o ninho. A única coisa que conseguiu foi fazer o enxame ficar atrás dele. O urso fugiu a toda velocidade e só se salvou porque mergulhou em um lago. Moral da história? Manter a calma é sempre a melhor opção. Moral da história? 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 Moral da história?